Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal, centro. Olá, estamos de volta com mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Confira na edição do Sim Notícias desta segunda-feira. Professor de escola de Linhares está entre as vítimas de acidentes que aconteceu no sul do estado. A rede Sim de Cachoeira acompanhou o desdobramento dessa tragédia na BR-101. Morre o ex-presidente do PMDB de Linhares, Ludovico Faustino, o Didu. Imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida é recebida com festa em Rio Bananal. Confira também as vagas de emprego disponíveis no Cine da cidade. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Últimos dias de inscrições para o curso de formação de guarda-vidas em Linhares. E mais, o esporte você confere com o Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na grande vitória, todos que acompanham através do canal 20 pela RCA, muito obrigado pela companhia. A tragédia que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul, no sul do estado, neste domingo, deixou marcas também aqui em Linhares. O professor Aloysio Englisch, que estava no micro-ônibus envolvido no acidente, foi lembrado por professores e alunos de uma escola particular do município. Além de Linhares, ele também lecionava na mesma escola em unidades de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Nas redes sociais, colegas, professores e alunos lamentaram a morte do professor Aloysio. A direção do Centro Educacional, Charles Darwin, aqui de Linhares, divulgou nota comunicando o falecimento dele e determinou o luto de um dia na escola em homenagem ao professor. A Rede Sim de Cachoeiro, no sul do estado, cobriu essa tragédia, que mais uma vez chama a atenção dos capixabas para o alto índice de acidentes com mortes na BR-101. Uma nova tragédia marcou o domingo de feriadão na BR-101 Sul. Um micro-ônibus com o grupo de dança de Domingos Martins pegou fogo após bater de frente com um caminhão de bebidas. Eles voltavam de uma apresentação em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ainda pela noite, a movimentação na Santa Casa de Cachoeiro era intensa. O departamento médico legal também ficou de prontidão durante a noite. Os sobreviventes, muito abalados, não gravaram entrevista. Disseram que tudo foi muito rápido e estavam chocados com a perda dos amigos e parentes. Marluce é amiga de vários integrantes do grupo e está na Santa Casa desde a noite de domingo. São todos amigos meus. É uma comunidade pequena, muito unida. Todo mundo se conhece. E a gente não pode fazer muita coisa, mas pelo menos sofrer junto, sofrer a dor deles, chorar o choro junto com eles. Cada abraço, cada momento de desespero. Eu vi um pai ontem que me comoveu muito, o pai do Pedro. Quando ele soube que o filho não estava mais vivo, ele se desesperou e eu fiquei assim, abalada demais. Dos sobreviventes do acidente, entre dois caminhões e o micro-ônibus em Mimoso do Sul, três continuam internados na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. São eles Anderson Mercher, Lorena Jair Dias, William José Maier de Souza. Marli Maier de Souza, mãe de William, conversou com nossa reportagem na manhã desta segunda-feira. William está bem, está se recuperando, está fora de perigo. Hoje ele vai ser liberado, ainda hoje, o médico já passou. Ele já tem noção do que aconteceu? Sim, ele sabe, já conversei com ele, ele está consciente. Qual a reação? Ele está assim, parado, está de choque. Ele falou assim, mãe, isso não está acontecendo, eu vou acordar e isso não aconteceu. Ele falou, essas foram as palavras. A Prefeitura de Domingos Martins enviou uma equipe para dar apoio às famílias, de acordo com a secretária de comunicação. Duas assistentes sociais foram para Cachoeiro nesta manhã, de madrugada, para também dar um apoio aos familiares que ainda estão por lá. E nós temos ainda três sobreviventes internados no hospital. E ainda nós iremos deslocar uma assistente social, uma psicóloga para Vitória também, onde os corpos irão para o DML, para dar esse apoio, nessa hora tão difícil, para essas famílias, para a liberação dos corpos. O prefeito de Domingos Martins também externou, através de telefone, a sua dor e a sua solidariedade a todas as famílias dos jovens que morreram nessa tragédia na BR-101 Sul. Jovens, criados com a gente, junto com a gente na cidade, só Deus está nos dando muita força para nós, do município, do prefeito, E em menos de 10 horas, outro acidente envolvendo dois caminhões deixou a rodovia Pedro Cola, na saída de Castelo, completamente interditada na manhã desta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Militar, a colisão teve um caminhão carregado de frango e outro carregado com papel higiênico. O acidente ocorreu por volta de 7 horas da manhã. Os caminhões tombaram interditando a pista. Um dos condutores ficou preso às ferragens e o corpo de bombeiros foi acionado para realizar o resgate. É uma tragédia realmente sem precedentes, né? O governador Paulo Artung teve encontro com o presidente Michel Temer para tratar, entre outros assuntos, também dessa questão do contrato com a Eco 101, a empresa que tem a incumbência de fazer a duplicação da rodovia, mas até agora ainda não fez. Morreu na madrugada desta segunda-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, o empresário linharense Ludovico Faustini, que é conhecido como Didu, aos 57 anos de idade. Didu sofreu paradas cardiorrespiratórias por causa de problemas renais e foi hospitalizado, mas entrou em coma e acabou falecendo. Ele estava a passeio com a família em Foz do Iguaçu quando passou mal. Bastante querido em Linhares, Didu já foi presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, por vários anos. O corpo do empresário deve chegar a Linhares na noite desta segunda-feira e será sepultado nesta terça. O local do velório e sepultamento ainda não foi divulgado pela família. Segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional, com o terapeuta Wellington Magela. Outro dia alguém me perguntou, Wellington, o que é perdoar? Eu disse para ela que perdoar é o maior livramento que você pode ter na vida. Nós costumamos carregar dentro de nós ressentimentos de coisas que fizeram e nos magoaram. E eu sempre digo que quando eu carrego essas feridas dentro de mim, é como se eu estivesse coçando uma ferida que não cicatrizou ainda. Perdoar não é deixar de sentir dor, perdoar não é confiar de novo, perdoar não é querer conviver com essa pessoa. Perdoar é parar de carregar dentro de nós as histórias que um dia nos fizeram. É uma história que eu gosto muito de dois monges que estavam andando e eles eram proibidos de carregar mulher ou tocarem mulher. E passando perto de um rio, uma moça precisava atravessar porque ela estava vestida para casar. Então um dos monges foi lá e pegou a mulher e atravessou o rio. E o outro ficou muito chateado e passaram o dia todo caminhando. No final do dia, o monge que havia tocado a mulher e estava comendo alegremente, o outro disse Por que você tocou na mulher? Por que você carregou a mulher? E ele disse, olha, eu carreguei lá no rio, mas eu deixei do outro lado do rio. Você é que continua carregando ela dentro da tua cabeça. Perdoar é parar de carregar histórias que um dia nos fizeram. É realmente liberar, nos liberar dessas histórias e daquilo que nos causaram. Beijo grande. Valeu, Bajela. Muito obrigado pela participação, pela coluna de hoje e até semana que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com muitas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, temperaturas entre 15 e 30 graus. Colatina, com mínima prevista de 14 e máxima de 27. São Mateus, variação entre 16 e 28 graus. Em Vitória, mínima prevista de 18 e máxima de 27 graus. No próximo bloco, você vai ver a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida é recebida com festa pelos católicos em Rio Bananal. Católicos de Rio Bananal e região receberam com festa a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida no último final de semana. A réplica da imagem da Padroeira do Brasil vai percorrer todas as paróquias da Diocese de Colatina em comemoração aos 300 anos do Encontro da Imagem no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Fiéis da Igreja Católica de Rio Bananal receberam neste domingo a visita de Nossa Senhora Aparecida. Momentos de fé e alegria para os fiéis da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Aparecida acontece há poucos dias do aniversário da cidade de Rio Bananal, que completa 38 anos de emancipação político-administrativa, no próximo dia 14 de setembro. Com a chegada da imagem da Padroeira do Brasil, o Seminário de Rio Bananal antecipou a inauguração do novo local de missas. Nós estamos ainda em construção, demos uma parada, uma limpada para poder celebrar aqui e receber a imagem de Nossa Senhora. Mas a expectativa foi superada, realmente, e o centro de eventos, pensei que era grande, se tornou pequeno. Porque muitos fiéis, a imagem de Nossa Senhora atrai as pessoas. Como digo sempre, ela não é deusa, mas é a mãe de um Deus, Deus está dando carinho por Nossa Senhora por esse motivo. Mas, assim, com certeza superou a expectativa mesmo. Graças a Deus. Hoje, essa chegada da imagem, traz para a gente muita esperança. As bênçãos dos céus, esse evento hoje acontecendo no lugar que os padres estão construindo, estão de parabéns. O povo ribanense merece. E, assim, junto às bênçãos da chuva, que o povo tanto espera. Muito bom demais. O coração está emocionado, assim, um momento de muita fé, de muita emoção com a passagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, é um momento gratificante na vida de nós, eu acho, da paróquia de Rio Bananal. Está recebendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Nesses 300 anos de aparição dela. Então, para nós, a paróquia é a Nossa Senhora da Conceição, no centro de Linhares. Onde nós viemos trazer a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a paróquia de Rio Bananal. É um sentimento de gratidão e de louvor ao Deus da vida, pela oportunidade que Ele nos deu de fazer a experiência com a imagem peregrina da Mãe Aparecida em nossa paróquia, né? Foi um momento de graça. Foi um momento de descobrir a importância da Palavra de Deus na vida de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, de aprender com Maria, a Mãe de Jesus, a sermos obedientes à Palavra de Deus. Para nós, paroquianos católicos, foi uma grande graça receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, aqui em nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Uma graça muito grande para todos nós. Pois é, depois de Rio Bananal, a imagem seguirá para a paróquia Cristo Rei de Soretama e, no dia 24 de setembro, retorna para Linhares, onde irá concluir a peregrinação para as demais paróquias da cidade. Agora, se você está em busca de uma vaga de trabalho com carteira assinada, fique atento às oportunidades que o Cine disponibiliza nesta semana. São 36 chances que incluem vagas para analista contábil, assistente fiscal e costureira de máquinas industriais. Veja aí a relação das vagas. Veja agora o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. Cláudio Henrique, o Linhares Futebol Clube se despede da Copa Espírito Santo 2017 no próximo sábado, quando vai enfrentar o Vitória na capital, no estádio Salvador Costa. O Linhares vem de derrota de 3 a 0 para o Atlético Itapemirim e, na partida da capital, enfrenta um Vitória favorito e precisando desesperadamente da vantagem no placar para conquistar classificação para as semifinais na luta direta contra o Atlético Itapemirim. É, luta direta contra o Atlético porque o time de Itapemirim enfrenta a desportiva e, se vencer, garante classificação. Teoricamente, a missão do Vitória é mais fácil, embora o Linhares jogue só para cumprir tabela e com uma garotada. Tanto que o presidente Adalto Meneguce do Linhares já faz planos para a segundona do ano que vem e disse que busca confirmação de recursos financeiros. Você sabia que entre os jovens do Linhares Futebol Clube na Copa Espírito Santo está o volante Belchior, que já foi grande promessa do Vasco na base e jogador também na base da seleção brasileira? É, e o Belchior tem só 24 anos, hein? Mais detalhes deste assunto amanhã no Cultura nos Esportes, a Rádio Cultura em 1920 e tabelinha esportiva aqui, meio-dia e meia. Eu aguardo vocês. Valeu, Altemar. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, eu converso com o capitão Daniel, do Corpo de Bombeiros, que fala sobre os últimos dias de inscrições para o curso de formação de guarda-vidas aqui em Linhares. É um instante só, nós já voltamos. Minha gente, terminam já nesta semana as inscrições para o curso que irá formar guarda-vidas em Linhares. O Corpo de Bombeiros é quem irá ministrar as aulas. Ao meu lado está o capitão Daniel, que vai falar um pouquinho sobre esse treinamento. Tudo bom, capitão? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Capitão, como é que estão aí as inscrições para esse curso que vocês estão preparando aí? A gente está com as inscrições abertas até o dia 14, próxima quinta, né? São números ilimitados de vagas abertas aqui para Linhares e região. E após essas inscrições, a gente vai fazer um teste físico com os candidatos para selecionar quem realmente irá para o curso de guarda-vidas. Entendi. Enfim, nesse primeiro momento, qualquer pessoa pode se inscrever em tese. É, pessoas acima de 18 anos... Com a condição mínima, imagina, né? Pessoas com acima de 18 anos devem se inscrever através do site do Corpo de Bombeiros ou pessoalmente na sede do batalhão aqui em Linhares. No centro da cidade, né? Isso. Levando comprovando de residência e um documento de identidade com foto. A partir de 18 anos. Homem e mulher. Exatamente. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Bacana. Ô, capitão, agora, a demanda por esse tipo de profissional tem crescido, né? A gente está acostumado a ver os bombeiros atuando, aliás, os guarda-vidas treinados pelos bombeiros atuando nas praias, né? Sobretudo no verão, onde o fluxo de pessoas é maior. Mas não é só aí que atua o guarda-vida, né? Sim. Até o ano passado, o Corpo de Bombeiros fazia convênio com as prefeituras estaduais, onde tinha área de locais para banho, né? Seja praia, lagoa, o rio, cachoeira, áreas públicas. E as prefeituras contratavam os guarda-vidas e os bombeiros treinavam esses guarda-vidas e os bombeiros, junto com a prefeitura, coordenavam o trabalho durante a operação do verão. Porém, a partir desse ano, a gente está fazendo um curso, primeiramente, capacitando os profissionais para trabalhar em qualquer tipo de área, seja ela particular ou qualquer prefeitura do estado, né? E após esse curso, o profissional está capacitado para três anos ter um certificado de guarda-vidas. O certificado que ele recebe vale por três anos. Exatamente. Olha que bacana. Por três anos. Revalidado ano em ano. Ou seja, aí ele tem que comparecer ao Corpo de Bombeiros, à sede, todo ano para fazer a revalidação. É um teste que deve ser feito nessa revalidação? É um teste de se ele realmente está capacitado a continuar o trabalho. Basicamente, são atividades específicas de guarda-vidas. Agora, capitão, tem algum critério, assim, para selecionar essa turma? O senhor falou que, inicialmente, não vai ter, assim, né? Todo mundo que fizer a inscrição vai passar por uma seletiva, né? Agora, nessa seletiva que realmente vai decidir, vai definir quem é que pode fazer o curso, né? Sim. A seletiva que a gente trabalha são os testes físicos, né? E, principalmente, claro, a natação. A pessoa que quer ser guarda-vida tem que ter uma certa aptidão com água. Então, a gente cobra lá 700 meias de natação para poder começar o início do curso, né? E vai ser obrigatório levar, por exemplo, o atestado de saúde, enfim, a condição física da pessoa? Exatamente. A gente solicita que quem for se inscrever e for fazer o teste físico, a gente solicita que compareça a um médico e peça a ele um laudo, o médico, dizendo que a pessoa está apta a fazer atividade física. Tem que estar em plenas condições, né? Exatamente. Ô, Capitão, e quanto tempo dura esse curso e até quando vai essa preparação, esse treinamento? A preparação, basicamente, acabando agora 14 de outubro as inscrições, na semana subsequente será o teste físico e em 2 de outubro desse ano começa o curso, que vai até 27 de outubro, basicamente o mês de curso. Aí são aulas práticas e teóricas. Práticas e teóricas. Bacana. É importante também ter, claro, o mínimo de estudo, né? De instrução. Sim. Mais um pré-requisito, né? Que eu acabei esquecendo, mas confirmando agora. A pessoa deve ter o ensino fundamental completo, né? Primeiro grau, né? Pelo menos. Exatamente. Primeiro grau antigo, né? Essas atividades são das mais diversas no curso. Dá para adiantar para a gente que tipo de atividade faz nesse curso que vocês aplicam, Capitão? É, o guarda-vida... Além da natação, obviamente. O guarda-vida, ele tem que estar capacitado a, claro, retirar alguém da água que esteja se afogando, né? Poder retirar essa pessoa com segurança, fazer alguns procedimentos de atendimento pré-hospitalar, principalmente uma respiração cardiopulmonar. E também orientar as pessoas onde são os locais de risco, onde não é risco, onde uma criança pode se banhar ou não. Todas essas orientações devem ser passadas para os banhirs e eles são orientados durante o curso de guarda-vidas a fazerem isso. Entendi. Esse curso, então, é o mesmo que vocês realizam todos os anos, que realizavam, inclusive, em parceria com as prefeituras, né? É, ele é um curso basicamente igual, porém, algumas coisas foram mudadas em bases de fundamentação até internacional. Olha só. Algumas técnicas foram mudadas, o curso passou por uma atualização, né? E isso ficou bem melhor para poder qualificar o guarda-vida. Imagino que quem fez alguns anos atrás, certamente, está defasado, né? Está faltando algumas... Sim, quem fez os guarda-vidas que já fizeram o ano passado, eles já estão aptos a exercer esse tipo de certificado, esse tipo de atividade. Entendi. Inclusive, semana passada, a gente já fez uma revalidação com os guarda-vidas do ano passado. Porém, quem fez para trás do ano passado, está desatualizado e não está apto a exercer a função de guarda-vida. Teria que fazer novamente o curso. Exatamente. Não está apto a exercer a função de guarda-vida no Estado do Espírito Santo. Olha aí, turma, né? E como disse o capitão, a gente falava aqui antes de começar a entrevista, que não é só trabalhar para as prefeituras, né? Existem muitos clubes, né? Aqui em Linhares, em toda a região, que podem contratar essa turma, né, capitão? Sim. O guarda-vida, com esse certificado na mão, ele pode trabalhar numa prefeitura de Linhares, qualquer outra prefeitura que vai contratar um guarda-vida, num clube particular, ou numa cachoeira particular, numa lagoa, qualquer meio... Qualquer balneário que tenha ali, muita gente, é obrigatório, é por lei, tem que ter um guarda-vida, né? É, não é obrigatório, mas é de fundamental importância para a segurança de todos ter o guarda-vida ali para poder proteger a sociedade. Bom, e esse certificado, o senhor falou que vale para todo o Estado, né? O camarada faz aqui o curso, mas se quiser trabalhar, por exemplo, em Vitória ou no sul do Estado, com esse certificado ele tem condições. Exatamente. Se ele quiser trabalhar em qualquer outro lugar do Estado, é esse certificado que vai dar o aval para ele poder exercer atividade. Perfeito. Capitão Daniel, e para as pessoas que querem mais informações, saber um pouco mais sobre o curso, o senhor disse que dia 14, né, já está aí, as inscrições já... O prazo já está terminando, tem que correr, como é que faz? É, pode fazer o contato através do 3264-7950, ou procurar pessoalmente a sede do 2º Batalhão no centro de Linhares, ou também pelo site www.cb.es.gov.br. Olha aí, que bacana, viu gente? Quem já fez, como diz o capitão, no ano passado, está atualizado. Agora, dois anos atrás, precisa refazer o curso e quem tiver interesse, né, está aí a oportunidade, acesse o site do Corpo de Bombeiros ou procure a sede do 2º Batalhão para obter informações sobre esse treinamento. O capitão Daniel, para a gente finalizar, nós estamos aí já às vésperas, claro, a primavera vai começar, mas aqui é praticamente o verão, né, para nós aqui da região. As pessoas realmente procuram praias e lagoas, cachoeiras, como o senhor citou. E aí, é claro, aquelas dicas de segurança sempre são importantes, né, estar sempre atento, né? Sim, as pessoas que, claro, como você disse, né, como fica quente, as pessoas gostam de se banhar, claro, devem procurar se divertir, porém, nunca ingeriam uma bebida alcoólica ou qualquer outra droga que venha tirar a coordenação motora. Sempre procurar um local que, se tiver guarda-vida, melhor, mas se não tiver, um local onde sabe que é seguro. E, mais importante também, né, lembrar, crianças nunca se banhar sozinhas, sempre com pais, os responsáveis, para uma melhor diversão, né, Cláudio? Os senhores sempre costumam dizer que água na cintura já é um sinal de perigo, né? Não sei se a frase é mais ou menos essa, mas, enfim, para quem não sabe nadar, muito mais ainda, né? Sim, o meio aquático não foi feito para o ser humano, né? Então, a maioria das pessoas tem dificuldade com o meio aquático. Então, a gente traz essa frase que água na cintura é sinal de perigo, né? Ou água no umbigo, né? Ou água no umbigo, né? Algumas pessoas mudam. Mas, enfim, realmente, se a pessoa não tem segurança, não sabe, tem nenhuma prática com água, é melhor ficar no chuveiro, né? Porque senão pode trazer algum risco. Ou na piscina é um pouco mais rasa. Na piscina é mais rasa, né? Capitão Daniel, do Corpo de Bombeiros, falando sobre o novo curso aí para os guarda-vidas. As inscrições terminam já nesta quinta-feira, né? Dia 14. Então, gente, tem que correr aí e buscar informações. Capitão, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. O Corpo de Bombeiros agradece a presença. Muito bem. A você, da Grande Vitória, que sempre nos acompanha pelo Canal 20 via RCA. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue deixando seu recado na nossa página no facebook.com.br.tvsin Linhares. Esta entrevista e nossas reportagens também estão disponíveis lá no nosso canal direto no YouTube. É só digitar TVC e Linhares tudo juntinho. Agora, para falar conosco por telefone, está aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo encontro. Sim, notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho